Música 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 E essa é a batota desempregada E essa é a batota desempregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é coisa mais, mas a gente me preocupa na vaga E o meu corpo, a comida, o meu amor Mas eu sou necessitado e me conquistou Eu sinto que é nascido, eu morro E o meu corpo, o meu corpo, o meu corpo E o meu corpo, o meu corpo Pode me bater, pode me esticar, pode me pisar, pode me ver Pode me chamar E o meu corpo, o meu corpo, o meu corpo E o meu corpo, o meu corpo, o meu corpo É a batota descompregada Ela tem uma dica de loucura Só pintar de meu abrigo pela noite E só tem um gentil bem como de professor Não sabe de um homem como a ser O de poder que eu tenho só tem amor De minha flor e minha esposa estou Eu fui lá em frente a louca de amor Sem ela eu tô jogando Pode me bater, pode me xingar, pode me pisar, pode me picar Pode me chamar de loucura e me atirar Pode me fazer tudo, pode me preocupar Mas me guarda em frente a louca de amor Eu sou eu 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 Eu sou eu